o cara simples menção da palavra anime na descrição de um dos vídeos que eu postei recentemente sobre legenda acessibilidade a simples menção da palavra anime fez assim chover perguntas onde é que eu baixo onde é que dá para curtir anime tal enfim tem aplicativo para mais bom tem aplicativo eu vou mostrar lá bom esse aplicativo ele é bem bacana tá aqui ó é anime play eu acho que ele é feito por brasileiros tal enfim olha a avaliação 4.6 a avaliação muito boa enquanto ele instala aqui deixa eu ver se a gente consegue pegar alguma coisa feito por fãs de anime para fãs de anime inclusive a descrição dele é bem básica não tem muito aqui dados do app versão 1 0 0 atualizado em 10 de junho de 2,0 2,0 é atualizado agora né downloads mais de 1,00 0.0 tamanho do download 9,45 é bastante download tá ele em si não é tão grande focando itens também enfim focando itens de uma 5 eu não tô achando aqui novidades google play story feitos por fãs de anime para fãs de anime feitos por sobre este app novidades é mais saiba mais é provavelmente tem todo esse classificação livre esse cuidado aqui contém anúncios da infusão dados do app versão 1 0 0 atualizado em 10 de junho de 2,0 2,0 parada aí digamos assim legal né mas enfim apesar de tudo isso trabalho dos caras é muito bem feito vocês vão poder comprovar agora o nível de acessibilidade é bem bacana vamos abri-lo mas ele tem algumas limitações ele se comporta como se comporta o netflix como se comporta então as legendas quem quer assistir legendado não dá realmente né esse aqui vai te servir para assistir conteúdo dublado né e aqui nessa sessão de últimos episódios é não é lido eu só falar 24 aqui tá mas nas demais fechar a porta aqui tentando sons da tv aqui mas nos demais aqui a partir daqui populares os populares né eu vou ver o boruto boruto naruto next generations ação aventura super poderes artes marciais sonnano 2017 episódio 158 idioma legendado naruto era um jovem sinobi com um talento incorrigível para travessores ele conseguiu seu sonho de se tornar o maior ninja da aldeia agora seu rosto naruto se pudem naruto se pudem esse aqui entra legendado naruto se pudem naruto se pudem ação sonn artes marciais ninja no 2007 a 2015 episódios 500 idioma legendado naruto se pudem a continuação da série original de tv naruto a história acontece ao redor de um naruto mais velho e um pouco mais maduro an poku no hero academia 3 focando itens de 3 3 4 1 ps focando itens de 4 a 7 poku no hero academia 3 é aí tem que procurar realmente akuma no video é eu encontrei vou fazer aqui na busca aqui vou ter macross fica a dica hein se não conhecem macross a a c r r o o s e vamos mandar procurar aqui tem todos os macross aqui mas a maioria é legendado realmente né macross botão macross 7 ginga gauri uoi on diru botão macross dublado meia risca do y1 com acento agudo remember love botão eu tenho o do you remember love focando macross dinamite 7 botão macross frontier botão macross frontier macross frontier macross front é aqui macross botão nesse aqui vamos ver se está dublado macross aventura mecha comance ficção científica ação sc infiano 1982 meia risca 1983 episódios 35 idioma legendado em 1999 uma nave de origem extraterrestre cai em uma ilha do pacífico sul chamada salte ataria os países da terra naquele momento estão em uma violenta guerra civil global que tem dublado na verdade o botão de player botão 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 nós temos aqui botão 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 alguns botões aí que estão inacessíveis e tal macross 01 diálogo botão 01 qualidade média qualidade média diálogo player padrão instalar o avlc player baixar episódio web videocast player padrão vou clicar no player padrão dos caras vai rolar uma talvez role uma propaganda vamos ver e a armadilha distribuição network versão brasileira eu estou propagando aqui está dubladinho ele não falou que estava dublado mas está dubladinho tive que fazer um pequeno corte e aí eu já testei vários aqui populares e aqui ele era dublado inclusive e tem vários Dragon Ball super dublado Dragon Ball super dublado Dragon Ball dublado e aí assim lá na parte superior é bom encontrar a descrição né vai para a esquerda esse primeiro que ele fala botão você está varrendo para trás para voltar esse primeiro que ele fala botão é compartilhar botão esse é o player botão esse aqui não sei acho que adiciona alguma lista quero crer não sei se a gente clica e já vê o que ele faz botão e esse quarto que ele fala só botão é voltar eu vou retroceder botão botão vamos dar um player aqui se se perder vai até a descrição ó botão Dragon Ball super dublado vem volta esse primeiro é o compartilhar botão esse segundo é o player episodios fica duas vezes vai abrir a lista de episódios dec botão ó esse aqui agora ele falou next episodios filtrar episódio caixa de texto Dragon Ball super dublado 1,3 1 final é ele está mostrando aqui do final para o início então vou levantar vou até tentar chegar até o começo 1,1 Dragon Ball super dublado 0,01 focando itens de 1,2 2 a 1,3 0 1,3 0 no total 0,1 vou clicar aqui qualidade média e quando a gente clica no episódio a gente escolhe entre as qualidades né qualidade alta qualidade média abriu média e aqui tem algumas opções para a gente escolher o que a gente quer fazer player padrão player padrão que aí ele vai exibir aqui mesmo instalar o VLC player pede para instalar o VLC baixar episódio baixar episódio web videocast aqui no web videocast ele pede para baixar também baixar episódio o web videocast né e aqui quando a gente clica em baixar episódio ele vai te solicitar pela primeira vez que tu baixes um está em um gerenciador de downloads agora ele não vai fazer isso porque eu já instalei o gerenciador de downloads ADM browser que ele solicita e agora aqui a gente vai abrir no web na web pausei é um web player então a gente é um player na web abriu navegador aqui e agora eu vou varrer reproduzir botão tem um botão para reproduzir engraçado que está bem acessível na hora de fazer o download tempo decorrido 0 e 10 tempo decorrido tempo total 23 e 22 é um player na web né cara sem som sem som entrar no modo tela cheia botão mostrar mais controles de mídia botão e aqui em mostrar mais controles é que vai aparecer ó opção para download fazer o download da mídia fazer o download beleza não vou baixar pesquisar pesquisar opa vamos voltar aqui estou usando o gxu eu abri uma propaganda vamos voltar e aqui neste caso aqui ele vai em cima de populares tem aqui a opção para continuar assistindo ele é bem acessível não achei algumas coisas que eu procurei o Macross ali por exemplo o primeiro de 1982 ele não mostra que está dublado e está dublado porém esse Ultraman eu pesquisei esse inclusive que está na vou escrever Ultra aqui está na Netflix que é bem bacana colocar só Ultra agora se tem Ultraman RB Ultraman esse Ultraman aqui é o da Netflix é o filho do Ayata muito legal vamos ver esse RB aqui Ultraman RB é o problema do legendado aqui eu até tentei ver se eu resolvi o problema dos legendados aqui vai dar para de repente assistir alguma coisa em dublagem em dublagem eu tentei baixar alguns episódios inclusive renomeei eles e entrei aqui no Nova que está instalado aqui porque o Nova tem essa possibilidade de baixar legendas então 4 todos os vídeos 6 reproduzido recentemente 7 playlists entra aqui reproduzido recentemente Nova video Macrosplans episódio 1 39 10 08 selecionado eu achei o Macrosplans episódio 1 então eu não assisti esse Macrosplans porque ele só tem dublado aliás legendado eu tentei baixar as legendas mesmo eu tendo renomeado mesmo eu tendo colocado algumas tags no arquivo ele não reconhece ele não reconhece ele não reconhece ele não consegue fazer o download ele dá vários detalhes aqui o Nova dá vários detalhes do arquivo enfim tem algumas outras possibilidades aqui na pré-história eu abri a pré-história para animes basta a gente clicar animes onde tem animes aqui e aí aparece algumas coisas a gente aqui eu não sei que eu utilizei ele achei ele bacana mas não deu para ler as legendas também está fraca por alguma razão avaliação 4.4 esse anime TV eu já testei ele é curioso que a internet está fraca eu não testei esse anime TV aqui avaliação 4.3 tem vários aqui tem vários aqui e o anime play tem vários aqui se vocês estarem e contarem algum que consiga ler a legenda gostem no comentário o princípio não vai não vai ter essa possibilidade mas pelo menos os dubladinhos a gente já consegue resolver esse problema então some-se essa questão do isso aqui geralmente não tem muito problema não é que nem esses apps de TV gratuita que dão filmes esses aplicativos aqui eles tem uma tendência a ficar mais tempo na Piscora e esse esse anime play que é muito bem feitinho enfim some-se essa essa possibilidade de usar esses aplicativos para assistir os dublados sem precisar fazer o download com aquelas técnicas que eu mostrei na questão dos vídeos legendados ali em conjunto com o Geshu você já tem uma gama bem bacana aí o que realmente não der para assistir vai ter que ser feito com downloads via internet mesmo e aí com as legendas juntas enfim é isso espero que tenham gostado um abração valeu obrigado pela paciência se inscrevam compartilhem curtam para que essas informações cheguem para o número cada vez maior de pessoas e era isso abração tchau 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 tchau